Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal ALC99. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e bora para mais um fato curioso no trânsito. Nossa, velho, para que isso, mano? Meu Deus, vocês viram isso aí? Vai Fih, vai assalada! Posso estar lá, vai Fih, posso estar lá, vai. Posso. Posso. Firmeza, mano? Pode pôr no pézinho? Cadê a sua placa? A placa ficou em casa. Por quê? Porque nós estávamos no pé e eu tirei. Tá bom, então. Você vai descer da moto. A moto é sua? É. Está no seu nome? Hã? E por que você sai com a moto no seu nome, sem placa? Tem a P207 para cima. Tem a P207 para cima. Não tem roupa ainda, né? Quer tira do saque? Tiro. Plástico. Por que você passou o farol? Não, o... Ah, o outro ali? Não, é porque eu estava acompanhando os meninos, para a gente ficar para trás. Qual que é o seu nome? Você tem que me ajudar, cara. Ah, eu sei. Eu sei que eu comprei errado. Vai dar o rolezinho? Dá o role consciente, mano. Primeza? Aí quando você pensa que ninguém está vendo, Justo quem está gravando isto? Olha. Opa! Pô! Ah! Se eu não tivesse gravado, ninguém acreditaria, mano. Pô! 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 Ch summersamente! Essa é a gente que nos manda, Pô! E, cara, Pô! 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 O que é meu chapéu? O que é meu chapéu? E se eu pegar a BR pra ver a velocidade final, o top speed, será que dá bom? Será que dá bom? Rapaz, essa moto é da loja, um lá diz que sim, outro diz que não, e aí? Ó, quinta marcha como ela puxa, meu amigo, que moto! Oxi, que bicho doido, tá tudo certo, tá doido, quebrou alguma coisa, aí é só puxar pra trás, é só puxar pra trás, pronto, valeu! Ave Maria, uma fechadinha de leve, já não vou na BR mais, já deu uma morgada! Tchau! 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 fechou não vai dar uma olhada lá para baixo tem não vai puxar mas é que agora agora mesmo não vai dar uma olhada lá para baixo lá falou fechou vamos lá para baixo vamos lá para baixo lá para o pai os caras não ia fazer nada mesmo é só para ele ficar ciente tá ligado E aí Por causa de girar 198 eita E aí E aí tem que dobrar assim mesmo E aí eu esqueci da curva ah 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 vamos embora é negócio é baixar a parte essa moto tá meia ruim coloquei a gasinha não tão boa vai ai 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 E aí 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 eu tô dando aqui ó já ó ó ó ó ó ó ó ó mas eu não dei não porra deixa eu ver pegar outra corrida aqui já né vambora E aí 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 já tava lá do outro lado lá só com logo vai vir na minha direção E aí E aí E aí E aí E aí o Zap já Ah é minha me fazer a E aí Não, eu comprei recentemente. Eu comprei recentemente, comprei ela no leilão. No leilão? É. Quanto você pagou? Paguei 30, não, paguei 29. Não. Não, não. Barueri. Barueri? É. Hã? Eu não tô dando. Hã? Não, mas eu parei aqui por causa da corrida. Eu tô gravando o vídeo aqui, tá aqui no vídeo, ó. Eu tava gravando o vídeo, eu tava até com a passageira aqui, ó, já. Hã? Não, 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 pô. Pode ficar de boa aqui? Não. Volta aí pra você ver. Volta aí. Volta. Volta. Cheguei. Cheguei. Você achou ruim, filho? Eu não entendi. Você achou ruim? Tô perguntando. Tô perguntando. Eu tô perguntando. Você achou ruim? Vem. 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 Nossa, gente. Psss. Vem. Tá bom, moça? Vem. Levou o celular? Levou o celular? Levou o celular? Levou o celular, moça? Levou o celular? Não Fica de boa, ainda bem que não levou Se quiser gravar só pra fazer boletim Você quer? Vou pegar Quer encostar ali? Encosta ali Não sei, talvez Acho que gravou Será que gravou? Se gravou faz o boletim É, então Mano, vai tomar Hoje no meu trabalho, falaram pra parar de pegar esse examinho? Aqui é o estado todo Brilhando o estado todo Isso aqui não é mais escuro Pior que a gente fica com receia de ir pra cima Porque não sabe se tá armado Ainda bem que ela gritou que ele sai correndo Não, eu vi que ele tava assim Não, eu vi que ele não foi entregar E bati na mão dele ainda É assim Ainda bem Só o vidro, né? Aí tem um susto, né? Sim Aí eu te mando Chegando em casa Vamos passar no corredorzão Ih mano, fechou Tô falando Tô falando Caraca Calma meu jogador Calma, você está nervoso Tô falando Caraca, ainda bem que eu botei pra gravar na hora, filho Aí me dá nervoso Ó foi tio Acerta mano Oxi O cara sai jogando O cara sai jogando, filho Me arrependi, rapaziada Sério? Aquele palaná da hora demais, mano Tá buscando? Mano Epa Olha que maluco mano Você viu mano, quase deu ruim hein Tá Meio Quase que o maluco faz Meu Deus do céu Tá loucão, irmão Tá loucão, irmão Ataaaah Puxi Caramba, que daora O mate Caramba, ficou bem feio Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa, tudo bom Proveço Opa, tudo bom? Só fortalecer o rapaziada Vamos pra casa descansar Vamos Ai meu Deus do céu Vai Ela não pode moscar Isso aqui é foda rapaziada Tem que andar ligeira Tem que pilotar pra você e pros outros É infelizmente Não acredito nisso Chegamos ao final de mais um episódio Espero que tenham gostado Deixa o like e se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau